O meu pai é argentino, de Buenos Aires, e a minha mãe é angolana, de Luanda. E ela, num momento da sua vida, foi para a Argentina e conheci o meu pai. Nasci lá em Buenos Aires e fomos desde muito cedo viver para Barcelona, Espanha. Lá, cresci como catalana, não é? Aqueles são bastante nacionalistas. Cresci como catalana e aos meus 12 anos fui para Portugal. A minha mãe faleceu, então vim para cá viver. E aqui começa a minha história em Portugal, que vai até hoje. A música sempre esteve aí com apreciação. A família sempre esteve presente, sempre ouvimos muita música. Boleros, tango, fado, bonga, ouvimos um pouco de tudo, de todo lado. Mas assim, eu me expressar nela, só aos 14. E eu lembro-me de aos 14, o sentir fogo. Os prodígios da música começam bem cedo, não é? Oito, seis, já estão nos programas ali, a cantar boé. Mas com 14 eu comecei a ter aulas de piano, teoria, quis aprender porque tinha necessidade de expressar, não é? De passar da caneta para o canto. De cantar coisas, porque às vezes a fala não me chegava, não é? Então começou aí. Inspiro-me sempre nas minhas experiências pessoais. Desde estados de espírito, há situações que eu observo, há momentos que eu vivo, há um reparo de algo bonito, não é? Eu já tentei isto de, não sei, pegar na vivência de outra pessoa e tentar traduzi-la para uma canção, mas não fica tão coeso como eu, realmente, cantando o que eu vivenci. Por isso, diria assim, a experiência no geral da vida, que tem sido bastante intensa até agora. Do lado latino, eu vou buscar bastante o lado do reggaeton, a nível da arritmia, a nível da melodia, a maneira como eu canto, as letras, o idioma mesmo, como é espanhol. Sempre vou buscar um pouco desde a cena argentina, o que está acontecendo na latino-américa no geral, o que já aconteceu também. E do lado africano, vou buscar ao ritmo do tarracho, o kizomba, não é? Aquele balanço que, curiosamente, complementa-se muito bem com o que é o reggaeton, reggaeton lento. O reggaeton lento é quase o mesmo, tirando algumas coisas, que o tarracho. Estão super perto um do outro. O negra surge da minha necessidade pessoal de fazer uma afirmação como mulher negra, de uma maneira... Ou seja, de uma maneira não chateada, não agressiva, mas sim... Porque no refrão eu digo, me chamaram negra, me vale verga. Que se traduz para chamaram-me preta and I don't... Can I curse? I don't give a fuck. E então é muito este sentimento, isto que a minha família, a minha mãe em específico, sempre nos passou, não é? De ter confiança em quem somos, não dar poder às intenções por trás de uma palavra como negra, preta, nega... Simplesmente é o que é e nós estamos acima disso, não é? Sem as minhas capacidades, não tem problema em admitir que sou, sim, essa mulher negra, não é? Então vem desta necessidade de dançar, não é? Porque é uma música dançante, então tipo... É, o, a, me amara, me, me há.